Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? E olha, já faz 84 anos, hein? Vamos conversar um pouquinho? Roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje! Antes de tudo, peço desculpas que eu tô com um tripé super improvisado aqui, então vou olhar um pouco pra cá pra ver se o vídeo pelo menos tá enquadrando. Mas meu tripé tá bem improvisado, depois eu mostro aí pra vocês aqui, eu vou colocar um vídeozinho de como que tá o meu perrengue aqui, porque eu trouxe o tripé, eu esqueci uma peça, então eu vou gravar do jeitinho que eu consegui montar aqui, então provavelmente eu vou ficar um pouquinho torta, mas o importante é que a gente tá aqui de volta, né? Vamos lá! Tô desistindo, YouTube? Porque já faz tempo, hein? Bom, gente, se tiver algum barulhinho, eu tô no quintal, então pode ter algum barulhinho externo, mas tá tudo certo, vamos seguir. E é isso que eu queria conversar com vocês, a demanda do YouTube pra mim, ela sempre foi muito gostosa. Eu gravei conteúdos aqui pra vocês, porque realmente era algo que me encantava fazer, sempre achei positivo gravar conteúdo aqui pro YouTube. E por que que eu parei de gravar, né? Por que que eu parei, deixei esse tempo sem trazer conteúdos aqui pro nosso canal? Eu não poderia deixar de vir conversar com vocês sobre isso, por mais que eu tenha demorado um pouco pra aparecer, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Nós temos aqui pessoas que sempre assistem o vídeo quando ele sai, que ajudam, que compartilham, que torcem muito pelo canal. E é em respeito a vocês que eu venho aqui falar o porquê que eu fiquei longe aqui do canal. Confesso que postei bastante shorts, porque são vídeos curtos, então vocês têm acesso aí a alguns shorts recentes que eu postei. Mas conteúdo mesmo, vídeo aqui, como eu tô fazendo agora com vocês, eu acabei não postando com a frequência que a gente tinha todo domingo postar vídeo. É engraçado falar sobre isso, porque assim, eu resolvi focar um pouco mais no Instagram. Então eu acabei deixando o YouTube um pouco de lado, porque ele gerava um pouco mais pra mim... Ele gerava uma demanda pra mim um pouquinho mais cansativa, e a minha vida tava bem louca. Apesar de eu me envolver em loucuras novamente, que eu já vou contar pra vocês, mas eu acabei não conseguindo dar conta de estar editando vídeo, produzindo conteúdo. Eu lembro que eu recebi um comentário aqui no nosso canal, de um vídeo que eu postei, se não me engano, foi o que eu tava pintando o cabelo em casa. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, que aquele vídeo tá muito bacana. Apesar de ser um vídeo um pouquinho mais antigo, mas o vídeo tá muito bom. E veio um comentário... Falando que eu falava mais que a menina cobra. E é um comentário que se você parar pra pensar, ele é negativo, obviamente, né? A pessoa vem no teu canal pra fazer um comentário nada construtivo, e por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu levei aquilo pro coração de que era algo bom pra mim. Porque assim, gente, eu sempre me dediquei com relação aos conteúdos aqui. Eu nunca deixei de trazer embasamento, eu sempre pesquisei pra criar conteúdo. Até por isso que eu falo que a demanda do YouTube, ela era alta pra mim, porque eu nunca postei um vídeo falando besteira. Sempre perguntava pra pessoas que eram da área da saúde, ou pessoas que eram da área da beleza, ou pessoas que eram da área de todos os assuntos que a gente tem aqui. Tudo eu pesquisei, e tudo eu trouxe com muito cuidado. Porque não é a minha área, né? Não é a área que eu trabalho. É o meu hobby. Eu sempre fui uma pessoa que nunca fui metódica com relação a produto de beleza. Então eu pensei comigo, poxa, se eu tenho essa característica ao meu favor, eu posso criar um canal testando produtos pra agregar na vida de alguém. Se eu atingir uma pessoa, se eu ajudar uma pessoa, meu, a minha meta foi cumprida. E eu já tô super feliz com isso. Eu já atingi o meu objetivo. Eu construí o meu objetivo, e eu atingi, porque eu consegui ajudar alguém. Quantas vezes eu fui no YouTube pesquisar sobre um produto que eu queria comprar, mas eu não queria gastar o dinheiro sem saber se ele ia ser bom ou não, se ele tinha aspectos legais ou não. É isso, né? Então o agregar que eu falo, trazer conteúdos que agregam, era essa a minha missão. De que pelo menos alguém que eu atingisse, que precisasse saber sobre algum produto, de alguém que testou, de alguém que já conheceu, ou poderia trazer características funcionais do produto, pra mim, se eu atingisse alguém, como já me atingiram várias vezes, eu ia ficar muito feliz. Então quando eu vi esse comentário, você fala mais que o homem da cobra. Gente, por incrível que pareça, aquilo só me motivou. Eu fiquei contente de ver aquele comentário, porque eu pensei assim, caramba, é muito difícil você sustentar um vídeo aqui no YouTube por 5 minutos. Ter conteúdo, você conseguir falar com as pessoas, entregar um conteúdo pra ela, por mais de 5 minutos, sei lá, não importa os minutos, mas você conseguir conversar, falar sobre aquele assunto. Então se ela falou que eu conseguia falar mais que o homem da cobra, eu sinto que eu trouxe todo o embasamento, pesquisa, não enchi linguiça, e falei com vocês tudo o que eu queria falar, né? Então aquele comentário só agregou na minha vida, e me motivou. Depois cheguei a criar conteúdos, e através dele eu falei, vou focar no Instagram. E aí acabei não conseguindo dar conta de todas as demandas. Então essa é a razão de eu ter parado um pouco com o YouTube, porque o YouTube gera essa demanda, porque não é só criar o vídeo, você precisa preparar o vídeo. E outro, eu entendo que o YouTube, pra mim ele é um evento. Eu tenho o pré, o durante e o pós, né? Então antes do vídeo, eu faço toda uma pesquisa, pra entender o assunto, poder falar com verdade, com sabedoria. Eu nunca trouxe uma resenha vazia, como tem muitas no YouTube. Tem muitas resenhas que a pessoa pega o produto, mostra pra você, e fala assim, ah, isso aqui é muito bom, passei no meu cabelo, mostra passando, gostei, compra. Não, gente, eu falava da estrutura do cabelo, que eu nem sabia que cabelo tinha cutícula, já começa por aí. Então assim, tudo que eu fiz aqui no YouTube, agregou na minha vida, porque eu aprendi muito, muito mesmo. Hoje, se eu decidisse parar, de verdade, se eu falasse assim, eu não quero mais gravar, eu não quero mais fazer vídeo pro YouTube, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi coisas assim, que eu pesquisei, que eu me dediquei, pra trazer o melhor aqui pra vocês. Então, por isso, que eu resolvi dar uma pausa no YouTube, mas eu amo gravar vídeo, eu amo conversar, e é isso que eu quero trazer aqui. Aliás, acredito que eu vou trazer vídeos mais assim, de assuntos diferentes, sabe? A gente tem um canal aqui voltado pra área da beleza, especificamente pra teste de produtos, né? Resenhas de produtos, foco no lado capilar, mas também tem os testes de outros produtos. Quero trazer mais conteúdos assim, pra vocês, conversando com vocês. Aliás, deixa aqui pra mim nos comentários, o que vocês querem ver. E através disso, a gente tem esse papo de conversar. Quando eu foquei no Instagram, eu conquistei bastante coisa com o Instagram, porque era importante pra mim atingir o público da minha cidade também. Através do Instagram, eu conquistei parcerias sólidas que estão comigo até hoje. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês o link de duas parcerias incríveis. A unha e sobrancelha. Acompanha o trabalho da Girasol e da Bárbara Valença, que estão me acompanhando, que estão junto comigo, e vocês vão adorar, tenho certeza. Inclusive, quero trazer um vídeo polêmico, tá? Falando sobre parceria, gente. Será que eu conto? A realidade do influencer digital? Aliás, gente, eu acho que tem muito criador de conteúdo. Se você é um criador de conteúdo e tá assistindo esse vídeo, não desista. Porque não é fácil. Esse meio não é fácil. E eu sei, eu já peguei muita coisa em pouco tempo, tá? Desse meio. E se vocês quiserem, eu trago vídeos reais falando a realidade do trás disso. Tanto de influencers, tanto de parcerias, tanto da área digital, eu posso trazer um pouquinho desses assuntos também aqui, né? Em paralelo ao que a gente já faz aqui no nosso canal. Aliás, eu acho que eu vou trazer um pouquinho sobre a realidade do influencer digital iniciante. Só que assim, eu falo a verdade, eu não iludo ninguém e também não desmotivo ninguém. Eu acho que quem gosta tem que fazer, porque eu tô aqui, eu sou a prova viva, né? Mas só que eu falo a verdade, tá? E por isso que eu falo que é polêmico. Porque tem muita coisa que a gente pensa, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fica sabendo desse meio digital que não é agradável. E muita gente não fala. Então se vocês quiserem saber a realidade desse mundo, pode comentar aí, fala assim, Bárbara, faça aí uma playlist da realidade do digital influencer iniciante. Olha, acho que isso é tema pra vídeo, hein? Então é isso, gente. Acabei focando um pouco mais lá na outra plataforma, mas eu tô morrendo de saudade aqui do YouTube. E eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando os vídeos. Estão sempre aqui me dando força, que sempre curtem, que comentam, que compartilham, que mandam pra avó, pro papagaio, pro periquito. Isso é muito importante pra mim, porque isso me motiva a voltar, foi isso que me motivou a voltar. Senão eu teria deixado de lado e falado, ah, vou seguir a minha vida. E o porquê eu falo que eu sou louca, né? Que eu me enfio em cada coisa. Porque, por exemplo, recentemente, desde uns três meses pra cá, minha vida também virou uma bagunça, né? Porque a gente não vive só da internet, a gente tem as nossas coisas pra poder pagar as nossas contas. Vocês entendem, né? Então, assim, a gente precisa adequar os dois lados. E hoje, a vida digital, ela é um hobby pra mim, né? E importante, porque me faz saída, me faz pesquisar bastante, aprender bastante, construir bastante, estar aqui com pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que parece que a gente se conhece muito mais. Nós temos, fazemos amizades, amizades, conhecemos pessoas. O mundo digital já me levou a uma amizade incrível que é lá da Turquia, que é a Cláudia, que é uma pessoa bacaníssima. A Cássia também tá sempre acompanhando aqui. Eu não vou falar nomes porque fica chato, né? Já vamos parar de falar nomes, então. Mas só pra vocês entenderem que o mundo digital, ele conecta pessoas, conecta a gente através de um comentário positivo, de uma coisa gostosa. E de eu poder agregar na tua vida também de alguma forma. Nem que seja um 1%, que já é a minha missão e eu já vou estar muito feliz se eu conseguir. Então hoje eu venho dizer pra você não desistir, continuar, ter força na paçoca, como diz o meu professor do MBA, que era até isso que eu tava querendo falar pra vocês. A minha vida realmente de uns 3 meses pra cá virou do avesso porque eu fui a louca da universidade. E eu resolvi fazer o MBA. Então hoje eu faço o MBA da USP junto com uma graduação também, da área de designer. Então assim, então eu estou fazendo novamente faculdade e graduação, que já nos consome muito. Quem fez sabe como é. E paralelo a isso, estou fazendo um MBA da USP, que também é bem pesado, exige bastante da gente. Mas tudo bem, né? A escolha nossa, a escolha foi minha de me jogar de cabeça no mundo acadêmico e eu tô muito feliz, tô me dedicando bastante, pretendo me dedicar cada vez mais. Só que, claro, que a gente tem que arrumar um tempo pra fazer as nossas coisas, não é deixar de fazer algo pra fazer outro. A gente precisa se organizar, se adaptar. Então, nosso canal, a gente vai continuar com os vídeos. Eu não desisti e eu não vou desistir porque esse canal é importante pra mim, já falei pra vocês, que é uma missão pra que eu possa agregar na vida e de uma pessoa que seja, já vai me fazer feliz, tá? Então, não desista. É essa a mensagem que eu tenho pra você. Então, hoje é domingo, né? Eu desejo que você tenha um ótimo domingo de descanso. Eu estava morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês. Eu espero que esse vídeo agregue muito na vida de alguém. Se você tem um projeto, não desista desse projeto. Você até pode fazer uma pausa, você até pode deixar por um tempinho ali, congeladinho. Mas volta pra esse projeto, realize esse projeto e não deixe a peteca cair jamais. É o que te faz bem, que agrega na sua vida e você consegue agregar na vida de alguém também, então não desista. Continue e vá firme. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem chegue aí pra você no fundo do seu coraçãozinho. Olha, eu tô tão diferente, né, gente, do último vídeo que até o cabelo tá mais escuro, tá maior, né? Acho que tá um pouquinho diferente. Vocês vão até assistir o último vídeo e pode até estranhar um pouquinho. Mas estamos aqui com a mesma essência e com a mesma verdade de sempre, o mesmo carinho de sempre trazendo conteúdos pra vocês e falando mais que o homem da cobra como sempre, porque graças a Deus nós temos conteúdos do início do vídeo até o final do vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi um vídeo, assim, de retorno pra dizer que eu gosto muito de gravar aqui pro YouTube, que eu não vou desistir. comenta aí sugestões aí dos próximos vídeos que eu vou ver e vou analisar com carinho pra gente poder desenvolver aqui pra você. E é isso. Essa é a nossa missão. A gente possa trazer conteúdos que agreguem nem que seja uma pessoa. 1%. Eu já vou estar aqui com a minha missão cumprida. Compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que não pode desistir jamais do seu objetivo, seja ele qual for. E motive alguém que você ama. A motivação, ela gera um retorno muito gostoso tanto pra pessoa quanto pra você. Você vai se sentir bem de motivar alguém. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouco sobre parcerias. Mas eu vou te dizer que esse vídeo é polêmico. Eu vou te falar como que eu consegui parcerias com pouco seguidor no Instagram. Como que eu consolidei as minhas parcerias. Como que é legal trabalhar. Eu posso explicar um pouquinho sobre isso. Então, bora que tem muito conteúdo pela frente. E eu tô super animada de estar aqui de volta com vocês. Um beijo no seu coração e que você possa sempre se lembrar do porquê você iniciou alguma coisa pra nunca desistir. Beijo. E até o próximo vídeo.